Música Interrompemos a programação para transmitir a entrevista do ministro da Defesa Celso Amorim sobre o plano geral de segurança da Rio Mais 20. Acompanhe ao vivo a entrevista que começa nesse momento no Comando Militar Leste no Rio de Janeiro. A manhã era ter uma exposição bastante detalhada sobre as medidas que estão sendo tomadas com relação à segurança, seguindo a orientação da presidenta Dilma e, em plena coordenação com a Casa Civil, com o Itamaraty e com outros órgãos envolvidos, coube à defesa, e mais especificamente ao Comando Militar do Leste, a coordenação das medidas relativas à segurança e à própria execução dessas medidas. Então, eu pude hoje constatar que foi feito um planejamento muito detalhado, que haverá um número muito grande de pessoas presentes e de equipamento também disponível com esse objetivo de assegurar que a conferência corra na maior tranquilidade, como temos a certeza que será o caso, mas temos que estar sempre prevenidos. Então, nós teremos um total, mais ou menos, de um efetivo de 15 mil homens, algumas serão mulheres também, dentro do total dos efetivos que estarão disponibilizados para o evento. Virão, inclusive, alguns efetivos de fora do Rio de Janeiro, como a Brigada de Juiz de Fora, como a aviação do Exército, que vem de Taubaté, cada um com a sua missão específica. Desses 15 mil homens, acho que cerca de 8 mil, mais ou menos, são das Forças Armadas, a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Guarda Municipal, todos eles estarão envolvidos. Será uma medida de segurança que diz respeito à área terrestre, evidentemente, que doutra, sobretudo, a hospedagem, o local do evento, principalmente o local do evento, a hospedagem e os vários trajetos. E também haverá uma segurança do espaço aéreo, que será protegido pela aeronáutica e da área marítima, aqui adjacente. De modo que isso tudo foi planejado em grande detalhe, sempre há alguns pormenores que terão que ser ainda acertados, porque há variações no número de chefes de Estado ou chefes de governo que possam vir no horário de chegada, mas tudo está muito bem planejado, com, aliás, uma novidade em relação a outros eventos semelhantes, que é a parte toda de defesa cibernética também, essa é uma ameaça nova, nós temos que lidar com essa ameaça, que pode também causar transtornos para a conferência. Então, tanto no que diz respeito à segurança das pessoas, dos chefes de Estado, dos chefes de governo, das delegações, das ONGs, dos jornalistas que estarão aqui, mas também com relação ao transcurso da própria operação da conferência, tudo está devidamente preparado e eu acho que nós podemos ter um grande evento no Brasil, no Rio de Janeiro, celebrando a Rio Mais Vente. Então, se quiserem fazer duas perguntas, eu estarei aqui, se for muito específico, eu vou passar para o general Adriano, ou se for de natureza não de segurança, eu vou passar lá para o ministro Laudemar. Primeira pergunta, por favor, Antônio Werneck. Olha, eu não ouvi nada sobre fechamento de aeroportos. Há um espaço relativamente restrito, que é a proteção do espaço aéreo do próprio Rio Centro. E haverá o horário da chegada dos aviões, que em qualquer evento desse tipo vai ser dada uma certa prioridade, vai dar uma certa prioridade aos aviões dos chefes de Estado. Mas não ouvi nada sobre fechamento do aeroporto. Próxima pergunta, por favor. Próxima pergunta, o que vai ser para evitar o proteção durante a junta? E depois, o que vai ser o tema do Centro de Defesa Cibernética? Quão seria a ameaça da oportunidade de cibernética? Quais são recursos que vão ser disponíveis para prender esse tipo de ameaça? E se você tem já algum tipo de indicador que está surgindo no espaço cirúrgico como a oportunidade de cibernética? Bem, com relação à primeira pergunta, eu não sei se haverá razões sequer para haver protestos. Manifestações, pode ser natural que haja, elas terão que ser tratadas para garantir a segurança de todos e também com respeito devido à manifestação de opinião, que é algo que nós prezamos muito no regime democrático. Acho que nós estamos também querendo dar uma demonstração que nós trataremos com a segurança com a maneira necessária para garantir que todos estejam se sentindo bem e, ao mesmo tempo, sem criar nenhum tipo de violência, de modo que eu acho que isso será tratado com tranquilidade. Não antecipo razões propriamente para protestos. Manifestações, pode haver, e eu acho que elas serão tratadas com tranquilidade, naturalmente, também com o apoio da Polícia Militar do Estado, o papel das Forças Armadas aí é um papel um pouquinho menos de presença direta, digamos assim, embora ele esteja ali dando o apoio necessário. Com relação ao ataque cibernético, não, não é que tenha havido nenhuma evidência de ataque cibernético, mas nós sabemos que no mundo de hoje são coisas que acontecem, então você tem que estar prevenido. Claro que garantia absoluta de 100%, nada, ninguém consegue, nem o governo dos países mais desenvolvidos consegue evitar, mas nós estamos bem preparados para dar tranquilidade de que o evento vai transcorrer bem, que os documentos serão, estarão disponibilizados da maneira adequada e com toda a segurança que é possível fazer. Essa é uma atividade nova em função de uma ameaça potencial nova, não temos nenhuma indicação específica com relação a esse aspecto. Obrigado, então. Nós agradecemos aí aos nossos jornalistas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, essa questão da relação com os países, eu preferia deixar com o nosso representante Itamaraty, o ministro Laudemar, que inclusive vai dar uma coletiva na quarta-feira. Mas é claro que sempre se faz, para responder de uma maneira geral a você, uma avaliação de risco. Alguns países podem representar mais riscos do que outros. Isso é uma avaliação que é feita, nós também quando vamos ao exterior sabemos disso. Aliás, o Brasil é sempre considerado um risco baixo, de modo que nós temos relativamente pouca segurança. Isso é feito normalmente e naturalmente aqueles que representaram maior risco terão uma proteção maior. Essa proteção, além de batedores, pode em alguns casos chegar até helicópteros para os deslocamentos, mas isso aí é um detalhe, além disso eu não posso dizer, porque senão eu estaria prejudicando a própria segurança. Obrigado. E você acompanhou ao vivo a entrevista do ministro da Defesa, Celso Amorim, sobre o Plano Geral de Segurança da Rio Mais 20. Segundo o Ministério, o investimento em segurança e defesa será de R$ 132,8 milhões, entre os recursos do governo federal, estadual e municipal. Serão 10 mil homens do Exército, 2 mil da Marinha e 800 da Força Aérea, além de agentes da Polícia Federal, das Polícias do Rio de Janeiro. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.